E aí, pessoal, bom ou não? Bom, né? Se não tiver, vai ficar com a graça de Deus. Pessoal, eu tô aqui trazendo mais um curso da Escola Digital OMP. Curso de técnicas de operações de moto-niveladora de base, tá? É o curso de patroleiro de base, aí, técnicas de patroleiro de base. Quem que pode fazer esse curso? É quem tá em contato com a máquina, quem é iniciante, quem trabalha em prefeitura, nunca trabalhou com base. Toda pessoa que estiver em contato com a moto-niveladora e não é patroleiro de base, esse curso é pra essa pessoa. Pra você que já é patroleiro de base, que já trabalha no mercado, esse curso não é pra você, não faça, tá bom? Não compre esse curso, é pra quem está iniciando na moto-niveladora ou quem já trabalha há muito tempo aí na área de conserva e nunca trabalhou com base. Então, essa é a ideia desse curso, porque muita gente aqui no canal pede você podia dar uns toques, tal, de moto-niveladora. A gente criou esse curso, eu convidei o Nathanael Aparecido, um dos melhores patroleiros que eu conheço, e sabe passar o que faz, tem essa facilidade. Então, eu tô lançando esse curso hoje pra vocês aqui no canal, em primeira mão, tá? Quem estiver interessado, eu vou deixar o link de compra na descrição, tá? Então, eu vou navegar pela apresentação do curso aqui pra vocês conhecerem o curso. Curso técnico de operação de moto-niveladora de base, tá? O que que acontece? Como é que vai funcionar esse curso? Esse curso vai funcionar da seguinte forma. Você vai ter esse material aqui em vídeo, né? Onde você vai poder botar em prática todos os dias, né? Onde você trabalha, se você tem acesso à moto-niveladora, você vai poder botar em prática tudo que o Nathanael vai te passar aqui. E o que que acontece? Aí no curso, se você encontrar com alguns vídeos que eu tô falando assim, ah, no modo 13 ou no modo 6 e não tá batendo com o modo, não se preocupe. Porque na parte de laboratório e topografia, eu tirei alguns vídeos do curso de gerenciamento de obra para que eu possa capacitar vocês melhores, para que vocês possam ser operadores que entendam no mínimo básico de laboratório para que possam discutir com o laboratorista em campo, tá? Isso é o ideal. Coisa que eu te digo. Antes de começar o curso, compre o seu caderninho, anote tudo que foi interessante para você. Lá no próprio trecho mesmo, estando trabalhando, alguma dúvida, você vai lá no seu caderninho, ah, como tá um bom material, posição da lâmina e tal, de uma forma mais correta. Porque eu sei que com o tempo você vai desenvolver um jeito melhor para você, né? Talvez você vai achar um jeito melhor que esse que o Natan vai te passar. Mas é como tocar violão. Você vai fazer aula, o professor te ensina a batida, mas lá na frente você acha que a forma de bater melhor, talvez mais fácil. Ou talvez não, você vai carregar essa para a sua vida inteira. Então, o que eu te digo? Pega o seu caderninho, anota tudo que foi interessante, guarda esse caderninho para sempre, para sempre que você precisar. É ideal, porque muita gente tem acesso à moto reveladora e tá lá, mas o patroleiro não ensina, ninguém ensina, ele fica lá quebrando cascara a vida inteira e não aprende, não chega a ser um patroleiro de base, às vezes nem tem a planagem, porque não ganha classificação, porque ninguém ensina e não tem oportunidade, né? Então, a gente vai passar isso aqui para você, coisas que ninguém gosta de passar, né? Não sei se é medo de perder o cargo, o que é. Então, o Natanael vai passar para você. Natanael é um dos melhores patroleiros que eu conheço nesses 25 anos. E com o diferencial, ele sabe passar o que ele faz, tá? Muita gente é muito bom, muito bom, mas não sabe passar o que faz, tá? Então, outra coisa, eu vou ensinar, eu vou deixar, quando você entrar no curso, acabou de entrar agora, eu vou deixar o número de telefone aqui na tela, tá? Dá pausa aí, anote esse telefone, e esse telefone vai ser para que eu posso te dar o melhor suporte, é o telefone da Escola Omp, tudo que você precisar, você vai falar direto comigo, tá bom? E a gente vai ter um grupo do Telegram também, onde vai estar, vai ser show lá, onde a gente vai estar passando muito conhecimento técnico também lá, tá bom? Então, vamos aprender a navegar pelo curso um pouco. No seu celular, ou no seu computador, você vai abrir o curso, ele vai estar assim, ó. Curso técnico de patroleiro de base, certo? Aí, tem aqui essa abinha na minha esquerda, na sua deve estar na sua esquerda, na sua direita, eu sou meio por fora disso, mas isso aqui é onde o mouse está passando. Aí tem a apresentação do curso, né? Aí você clica em apresentação, vai abrir aqui, você clicou em cima, vai abrir o curso de apresentação, mas ela está lá eu falando, tal. O que é preciso para me tornar um bom operador de moto niveladora? Você vai clicar aqui no sinalzinho de mais, vai abrir o vídeo, você vai clicar aqui em cima do vídeo, vai abrir o vídeo. Como me portaram em um teste de operador, né? Ou em uma entrevista de emprego, né? Eu dou umas dicas aqui, se você achar que é bom, você acolhe, aí você clica aqui em cima do sinalzinho, abre o vídeo, tá aqui, certo? Laboratório de solos que um operador precisa saber, um operador, um patroleiro tem que saber, coisas de laboratório. Aí que muitos patroleiros aí que eu vejo que já confunde, ensaio do CBR com densidade, não sabe o que é uma displacidade, não sabe o que é uma densidade máxima, não sabe o que é uma granulometria, e aqui você vai aprender comigo, tá? Você vai saber um pouco de topografia também, o que é o grade, aí você clica aqui e vai ter o vídeo, por exemplo. Então, são vídeos que eu tirei lá do curso de gerenciamento de obras. Bem-vindo à próxima aula do módulo 8, agora no módulo 8, aliás, a primeira aula do curso de gerenciamento de obras. Topografia básica vai ser o tema que é... O que é empolamento? Está aqui, você vai entender o que é empolamento, né? Para que a gente usa esse empolamento? Aqui você vai aprender a calcular o material que vai na estaca, conhecer a área certa da estaca, né? Aqui você vai aprender a calcular esse material, né? Isso é importantíssimo, o operador, saber isso. Muitas das vezes o gredista é gredista e não sabe, faz tudo no chute, isso eu te garanto, tá? Experiência própria. Aqui vamos conhecer o equipamento, manutenção preventiva, né? Um pouquinho mais rápido, porque não fica muito longe. Terra planagem, aí já vai entrar naquela parte que vocês gostam. Tem aquela parte chata de todo curso, tem que ter... Que é o teórico, não tem jeito, você tem que aprender. Aí a gente já vai para a parte que vocês gostam, que é fazer o escalonamento, com a Nathanael. Nathanael vai te explicar. Pessoal, alguém já ouviu falar de escalonamento? O que é um escalonamento, pessoal? É importante que você veja o vídeo todo. É, quando... É, uma camada de aterro, explicando como é que é trabalhada essa camada de aterro aqui na terraplanagem, né? Como fazer um acabamento de rampa, né? Está aqui o Nathanael em cima. Bom, pessoal. Tem uma adiantada no vídeo, para você ver. Como você vê, o curso é 100% online, tudo em vídeo. Você tem acesso para o curso de cinco anos, tá? Não precisa ter pressa. A internet está um pouco lenta, né? Mas já assim abre. Fazer uma adiantada no vídeo aqui. Vou tentar aqui de novo. A internet deve até ter caído. Está ruim desse jeito. Se vocês verem aqui, pessoal... Um pouquinho. Não está conseguindo arrastar, não. Está lenta a internet aqui. Aí a gente vem para a camada de subleito, tá bom? Camada de subleito. Aí, camada de subleito, escarificando o trecho, regularização do subleito, homogenização parte 1, né? É clicar em cima e o vídeo abrir parte 2, certo? No seu celular, pessoal, vai ter uma setinha aqui do lado do vídeo, para baixo assim, ó. Quer dizer que você pode salvar o vídeo, na hora que você estiver online, para quando você estiver offline, você ver esse vídeo lá no trecho, aonde você quiser, mesmo sem internet, tá bom? Aí que a gente... Aqui tem tudo correndo linha, homogenização. Aí a camada de subbase, base, né? Camada de subbase, base, ela vai ser liberada após 15 dias de curso, da compra, é liberado contratar a camada de subbase, mais 15 dias liberada a camada da base, certo? E a gente quer deixar um material excelente para você, que pode ter certeza que nesses 5 anos de curso, a gente está lançando o curso agora, daqui 5 anos, esse curso vai estar um espetáculo, e você tenha acesso a todas essas mudanças que o curso vai ter. Você vai ter o grupo lá do Telegram, onde você vai poder tirar as suas dúvidas, ou comigo, com o Nathanael, pode ser no PV, né? O grupo vai ser mais para a gente fazer alguns exercícios, para que ninguém se sinta constrangido, tá bom? Apresentei o curso para vocês aí, navegue aí dessa forma, não esqueça de anotar o número do WhatsApp que eu deixei no vídeo, tá? Vai ficar no vídeo aí de fora a fora esse número, você anota esse número, tá bom? Então, abraço, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.